Continuamos ao vivo aqui direto da Praça da República em Belém do Pará, hoje 5 de maio de 2h19, domingo de manhã. Então vamos continuar nossa pesquisa, tivemos uma dificuldade até porque transmissão ao vivo, assim do jeito que a gente faz, às vezes dá uma queda, apesar da nossa internet ser muito boa. Vamos continuar a pesquisa de opinião aqui na praça. Vamos ao vivo. Bom dia, querida. Você me permite? É muito simples, você não vai se complicar em nada. Qual é o seu nome, por gentileza? Andresa Medeiros. Andresa Medeiros, o que te leva a vir para a Praça da República? Ah, por causa da criança também. Também? É. Mas... É uma tradição já, né? Sei lá. A gente gosta, né? Tu gostas? É. Alguma coisa que não te agrada? Qual é a identidade? Não é a... Que tu acha que... Eu tô achando até limpa hoje a praça, não sei. Hoje? É, mais limpa, né mãe? Limpeza da praça. A senhora é a dona? A mãe dela. Andri, é Luísa. Dona Luísa. Desculpa, porque eu vou aproveitar o embalo, agora pra cá todo mundo junto. A dona Luísa falou que hoje a praça está mais limpa. É, eu concordo com ela também. Mas isso é frequente, a praça está limpa? Não, não. Mas não é, não é frequente. Dona Luísa... É uma coisa que eu sempre falo. Fazia tempo que a gente não... Fazia tempo que nós não vinhamos aqui. Aí eu tô achando ela bem... Tá. Bacana, limpa. O que não lhe agrada, além disso? Tem alguma coisa a mais que não lhe agrada? Não, até agora, no momento tá tudo bem. Não tem nada... A senhora queria propor alguma coisa? Por exemplo, eu e o Luísa, poxa, eu vou lá na Praça da República porque eu sei que hoje tem isso lá. O que seria? É, eu acho que as novidades, assim, que eu gosto de estar olhando... Lanchar. Lanchar, sabe? É. Me distrai muito. Vocês são de Belém? E a segurança também, eu tô gostando de ver a segurança na Praça. Nós chegamos, eu vi o... Pessoal da Guarda Municipal, é isso? Isso, gostei de ver. Nós somos para esse. Qual é a nota que vocês... Hoje? Hoje, hoje, eu tô 10. Hoje. Pronto. É, 8. Tá 8? É. O seu, qual é o seu nome? Andriza. Andriza? Eloísa. Deus abençoe, guarde! Parabéns! Continuamos ao vivo aqui pelo Web TV, sangue e bom. Meu filho, posso falar com você dois minutos? Vem aqui, deixa de trolice. Vem aqui, rapaz. É isso, a juventude precisa também dialogar com a gente. A juventude, na verdade, ela é quem vai construir esse novo Brasil. Ela que tem esse compromisso, mas ela precisa também... E aqui eu não quero apontar o dedo no menino, mas acho que a nossa juventude precisa ser mais partícipe. Vamos ver se eu falo aqui com esse rapaz. Mano querido, você me permite? Coisa simples. É muito simples. É simples. Então, vambora! Meu querido, você me permite? Meu amigo, nesse momento não. Qual é o momento? Vambora! Nesse momento não. Mano querido, eu posso fazer uma pergunta pra você? É coisa simples. É respeito aqui da praça. Qual é o teu nome, querido? Leandro. Leandro, tu vés aqui de Belém do Pará? Não, eu sou maranhense, mas eu moro aqui há 27 anos. Leandro, o que te faz vir à praça aos domingos? Ah, é muito bom aqui, né? As coisas, é bacana de ver, passear aqui. É muito bom trazer as crianças pra... E é uma coisa maravilhosa, eu vim todo domingo aqui. Eu gosto de ver. Quando dá, eu sempre tô aqui. É mesmo? Participando. Sem dúvida nenhuma. Tem alguma coisa que não te agrade aqui na praça? Não, não. Tudo eu agradeço. Tudo é bacana. Tudo bacana? Bacana. O que tu gostaria de ver? Por exemplo, eu vou lá na praça. Eu, Leandro, gostaria de ver isso. Que não tem ainda. Ah, assim, acho que tem. Tem bastante coisa. Por enquanto, acho que... Tá bacana tu falar nisso, né? O governador lá é o Flávio Dino. Flávio Dino. Parabéns pra ele. Tá, tá fazendo uma boa... Tá fazendo uma boa com o governo lá. Diz que o pessoal falou que não, mas... Tá melhorando. Só que eu tô aqui... Tá bom. Leandro, que Deus te abençoe, guarde. Obrigado. Seguimos ao vivo aqui pela UTV, na Praça da República, em Belém do Pará. Minha amada senhora, me permite dois minutos? Dois minutos. É coisa muito simples. Nós somos da UTV, sem guibom. Então, o que nós queremos saber... Qual é seu nome? Helena. Dona Helena, satisfação a princípio, tá? Que Deus abençoe as nossas vidas. O que lhe faz vir à Praça da República com as crianças, com a família toda? Sair de casa, fazer um programa diferente, trazê-las pra conhecer o artesanato, se tiver algum show musical. Deixa eu lhe perguntar. O que mais lhe agrada aqui na praça? Tudo. Tudo. Os prédios, a música. Nós vamos correr atrás de música agora. Mas aqui na praça, a senhora acha que vai ter algum show daqui a pouco, alguma coisa? Vou correr atrás. Olha só, preste atenção aí, a nossa turma aí, nossos governantes. Eu já entrevistei algumas pessoas e nós estamos precisando. Eu tenho visto que as pessoas têm dito que precisa de algumas coisas para as crianças e algumas apresentações culturais. Sim, acho que isso é necessário numa praça dia de domingo, onde a família vem para o lazer. Mana querida, o que não te agrada, assim, que te deixa interessada um pouco? Ainda falta cuidar das calçadas, falta cuidados do visual que a gente vê, às vezes, os prédios aí, pichados. Eu acho que tá mal cuidado, né? A cidade toda. Bora repetir aqui. A cidade toda, né? A cidade toda tá mal cuidada. Se dependesse de ti, tu proponieras o quê? Que tu, digo... Heloísa, né? Helena. Helena. Hoje eu vou lá pra praça porque eu sei que tem isso. Hoje eu vou lá pra praça porque eu sei que tem mel. Tem mel? Legal, saúde, Deus abençoe, guarde. Filhos, me permita só gente bonita aqui. É coisa simples. É simples, é simples. Qual é teu nome? Marcelo. O teu? Verônica. O teu? Marina. Vou perguntar pra cada um. Marcelo, Verônica e Marina. Marina, Verônica e Marcelo, é isso? Sim. Marcelão, o que te traz a praça da República? O que faz tu vir à praça? Deixa eu falar. Não, é porque assim... De um por um. Marcelo, Verônica. O que me traz pra cá? Pra falar a verdade, eu não sou nem daqui do Pará, eu sou do Maranhão. E as minhas amigas falaram que aqui é bem bonito. É a primeira vez, é? Primeira vez. O que tu gostaste? De tudo, praticamente. Pode ver agora que eu cheguei. Agora que eu tô vendo as coisas de pouquinho. Mas alguma coisa que tu achou que tá devagar e tal? Não, eu não sei nem lhe falar porque como eu nunca tinha vindo daqui, é a primeira vez que eu tô vendo, entendeu? Porque o governador é Flávio Dino, né? Sim. Tá bacana lá no Maranhão? Tá, eu tô achando que tá. Então bora pra cima. Marcelo, Verônica. Verônica. É esparense? Não, eu sou do Maranhão também. Primeira vez também? Não, já vim outras vezes já. O que te faz vir à praça? É porque eu gosto da paz e eu gosto das coisas que tem pra vender também. Alguma coisa te desagrada? Um pouco a sujeira, o lixo na praça. Eu acho desagradável. Desagradável? O que tu proporias assim? A Marina, né? A Marina diz assim, hoje eu vou me acordar e quero ver isso na Praça da República. Eu acho que além das pessoas serem mais educadas, acho que mais de cheira. Mais de cheira? É. Tá bom. Agora chegou a vez da Verônica. Verônica? Marina. Marina. Verônica é ela, Marcelo, Verônica e Marina. Marina, prazer e satisfação. O que te agrada? Tu és daqui de Belém, Marina? Não, eu sou do Maranhão também. Maranhão, primeira vez, é? Não. Já veio outras vezes? Sim. O que te agrada? Por qual motivo tu vence pra Praça da República? Ah, porque aqui é muito bonito, o ambiente, algumas vezes que eu vim sempre tá ali, por isso. Alguma coisa não te agrada? Não, não tem nada a reclamar sobre isso. É Marina, né? Imagina a Marina acordando e dizendo assim, hoje eu tenho certeza que eu vou ver isso aqui lá na Praça da República. O que tu querias ver aqui no tempo? Tá tudo bacana, tá tudo legal e tá tudo Pai d'égua? Tá. Parabéns pra você, Deus abençoe, guarde, saúde e paz. Vambora, sangue bom ao vivo. Posso falar com você? Qual é o seu nome? Amil. Amil? É. Que tribo? Caiapó. Caiapó? É. Os Caiapó eu conheci uma pessoa chamada Daryl Pouse. Chegaste-se a conhecer? Conheci ele também. Ah, é? Aham. O que faz Amil? Amil? É. O que faz o Amil vir pra cá, pra praça? Não, nós vem, é, pra minha mãe fazer a pintura do pessoal. Ah, a pintura. É. O que te agrada mais aqui na praça? É. É, agrada, né? É. O que tu acha bacana aqui? É. Visita, hein? Eu acho bonito. Eu, primeira vez eu venho. Primeira vez? Primeira vez eu venho, é, visita o Praça da República, né? É, ela ali, é? A tua esposa? É, ela aí, ó. Ela também é Caiapó? É, pó. Caiapó. Caiapó. Deus abençoe. Tá. E boa sorte aí, né? É Urucum, é, que vocês vão trabalhar? É. São pinturas corporais, né? É. E quanto é que custa uma pintura? Dez reais. Dez reais? Tem que arrumar uma faixazinha pra poder... E o pessoal, o pessoal que tá me vendo aqui, que vai vir pra praça, tem uma turma aqui dos Caiapó, que tá fazendo pintura corporal. Então, você, de repente, vem pra praça, faz aquela pintura, fica bonito, prestigia a nossa gente e eu tenho o privilégio de conhecer o Amil e ela... Qual é o nome dela? Bequete. Bequete. Satisfação, prazeraço. Vambora ao vivo, muita sorte aí. Continuamos ao vivo aqui pelo WebTV Sem Ibo. Me permitam. Então, vocês são daqui de Belém? Aham, são. Da maternidade do povo. Da maternidade do povo. Tá. O que leva vocês virem pra Praça da República? Aos domingos? Fossear. Lembrar a infância. Lembrar a infância. Qual é o seu nome? Tamar. Tamar. Raia. Raia. O que mais agrada e o que não agrada? Depois eu falo. Porque é tranquilo, tudo agrada. Tudo agrada? E o que desagrada? Tamar, né? Isso. Tamar, se de repente tu acorda e diz assim, hoje eu vou ver, eu vou na Praça da República porque eu vou ver isso, com certeza lá o que seria? Artesanato. Artesanato. Tamar, me esqueci ela. Raia. Raia. E tá tudo bacana aqui? Muito. Tranquilo. O que te deixa quieto? O que não te agrada? Alguma coisa? Eu gosto de tudo aqui. Me lembra a minha infância. Gosto muito de passear por aqui. Mas na nossa infância tinha esse artesanato aí da nossa turma, né? Mas a Praça sempre foi bonita, né? Sempre. Sempre teve artesanato. Ah, porque eu tenho de cinquenta e quatro. Ah. Tu é nova. Tu é garoto. Oh, Jesus, me perdoa. Olha só. Alguma coisa que tu gostaria assim? Hoje eu vou pra Praça porque eu tenho certeza que eu vou ver isso, porque ainda não tem lá. Não, é só a vibe mesmo da Praça. Essa vibe legal, né? Esse clima bacana. É. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês são paraenses, mas são paraenses? São. Rapaz, mas... No mínimo eu imaginei. Isso aí é paranaense, isso aí é gaúcha, isso aí é paulista. Menos paranaense. Sabe por quê? Porque vocês são belas como o povo do Pará. Ah. Bom dia. Direitinho. Deus abençoe. Isso aqui tá na nossa página Web TV 100 de bom. Vambora ao vivo. Deixa eu ver se eu... Você me permite, querida? Tá bom. Vambora ao vivo. Nós estamos aqui na Praça da República. Fazendo uma pesquisa de opinião de como as pessoas veem a praça. De como as pessoas, elas se comunicam. Mano, me permite... Bom dia. Nós estamos na Web TV 100 de bom. Nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião sobre a Praça da República. Qual é teu nome, querido? Adriano. Tu és daqui de Belém do Pará? Sim. Adriano, eu tô vendo que tu estás com a tua família, é isso? Sim. O que te leva a vir pra Praça da República os domingos? Cara, é ver todo esse movimento, dar uma olhada a toda a nossa cultura que tem aqui e passear. Trazer as crianças pra se te vestir um pouquinho, bater umas fotos. Isso. O que não te agrada assim? Poxa, isso aqui tá bacana. Olha, eu acredito que faltam mais pontos aqui pra gente descartar lixo. Eu vim desde lá da esquina procurando uma lixeira, achei bem aqui. Se fosse outra pessoa, tinha rebolado em qualquer lugar, entendeu? Ela é, André? Adriano. Adriano, Adriano, que bom que tu pensa assim, porque, pô, mano, eu não vou dizer 90%, mas vai beirando quase 90% que não faz isso. Adriano, algo daqui, ah, já te falei, né, tu me disseste que era lixeiras, mas imagina o Adriano acordando e dizendo assim, hoje eu vou ver isso lá na Praça da República que não tem, o que seria? Cara, é uma vaga de estacionamento, porque se tu não vier cedo pra cá, tu não pega. Eu rodei aqui umas meia hora pra achar uma vaga e eu estacionei lá embaixo. Lá embaixo. Entendeu? Não mais, tá tudo bacana? A gente tá tudo tranquilo, cara. Deus abençoe as nossas vidas. Obrigado. Satisfação. Isso aqui tá na nossa página Fala Sangue Bom, no Facebook, é muito fácil. Sangue Bom, fala, fala Sangue Bom, tá bom? Obrigado. Deus abençoe, abençoe as crianças e a família. Olha, Vambora ao Vivo, Sangue Bom aqui pela Web TV. Queridos, vocês me permitem? Me permitem? Fique à vontade, fique à vontade. Vambora, Sangue Bom ao Vivo, deixa eu falar aqui com essa moça. Querida, me permite, dois minutinhos. Só um minutinho, a pressa é importante. Tá bom, então. Essa é a nossa juventude bonita. Entenderam? Eu vou repetir, essa é a nossa juventude. Nossa juventude que tá preocupada pra caramba. Não são todos, né? Tem uma galera que eu conheço aí que, porra... Abriu o bocão mesmo. Vamos lá pra cima aqui. Pessoal, vocês me dão licença. É coisa simples, não vai complicar nada a vida de vocês e nada. Vem aqui, ela quer falar. Vambora. Tá bom, fala quem quer. Quem não quer, não fala isso. Me permita, dois minutos. É coisa simples. É simples, vambora. Tá bom, as pessoas são muito acanhadas. Mas, vambora, fazer isso assim, tem que ter um pouco de alegria no coração. Posso perguntar uma coisa pra você? É bem rápido, não vai complicar nada. Vambora, sem de bom, falar quem quer direito. Vamos respeitar. Bora ver, bora tentar aqui. Pessoal, posso fazer uma pergunta pra vocês? É coisa simples. Não, não vai complicar nada. Não vai levar ninguém pra prisão. Essa é a participação da nossa gente. Uns querem, outros não. Deixa eu perguntar aqui pra esse rapaz. Mano, você me permite? É dois minutos. Tá bom, tá com pressa. Deixa eu ir aqui. Posso falar com vocês aqui, dois minutos? É coisa simples, fácil, fácil, fácil. As pessoas têm, obviamente, umas falam, outras não. Qual é teu nome, querido? Helena. Helena. É, Helen. 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 Helena e Helen. Eu vou fazer pra cada um e vocês me respondem a mesma pergunta. O que faz o Heleno vir à Praça da República aos domingos? É um lugar onde a gente pode ver a nossa cultura. E é diferenciado. Atrativo porque a gente não vê esse outro lugar de Belém. E nem um outro dia da semana também. O que mais te agrada aqui na Praça da República? O artesanato. O artesanato é muito bem feito. Tem muito artista aqui, muito, muito talentoso. É como tu disseste, o artesanato é a representação do nosso povo, é isso? É, na realidade a gente vem aqui pra ver a nossa cultura. Isso. Aqui representada. Exatamente. Adriano? Heleno. Heleno, rapaz, é tanta gente lá. Ainda bem que eles me corrigem. Nós estamos ao vivo e ao vivo não dá pra editar. Tem uma turma que faz, depois edita e tal, aqui comigo não dá. Ou faz direto ou não faz. Mano, tem alguma coisa que não te agrada aqui na praça? Tipo assim, quando já querem transformar em feira. Eu gosto mais de artesanato. A gente vem aqui por causa do artesanato. Mas quando já chega mais ali pra frente e já transforma em feira, já não é legal. Entendeu? Certo. Isso que é. Adriano. Não vou mais errar. É Heleno ou Adriano? É Heleno. Ou é Heleno. Sabe por que eu tô lembrando do meu tio, meu tio Adriano ou Jesus? Meu tiozão que tá no céu, Deus te abençoe. Eu sei que deve estar lá. É, Adriano. Heleno, mano. Imagina tu acordando e dizendo assim, hoje eu vou lá pra praça porque eu sei que vai ter isso aqui lá na praça. É... Olha, eu trouxe a minha sobrinha ali e ela gosta de diversão infantil. Mas a gente, como adulto, a gente gosta de arte. Personagem. É... Artesanato no caso aqui. Então tu tá me dizendo que não tem política pras crianças, é isso? É. Pra criança é igual de diversão. Pois é, aí a criança vem só no teu braço e aí tu já entra ali no artesanato a criança ver. É um lazer pra família toda. Pois é. É um lazer pra família toda. Luísa. Helen. Quase eu acerto. E Luísa tá Helen, só eu tô só o Helen. Tu queres contribuir. Ele Luísa é a sobrinha dela. Tu queres contribuir o que te agrada. O que não te agrada. O que me agrada muito são as variedades do artesanato, da cultura. Mas o que falta um pouco é o recolhimento certo do lixo. Porque às vezes a gente quer colocar um lixo, mas o local do lixo não tem aquela lixeira fechada, né? Nós estamos com um pouco... Falta. É. Estamos com poucas ferramentas de limpeza aqui. Ou nós temos essas ferramentas que precisam só ser colocadas. É. Elas devem estar em algum lugar, né? E manutenção, né? Tem muita manutenção aí. Tá faltando manutenção e as lixeiras. É isso? Isso. Posso falar uma coisa pra vocês? Que Deus abençoe e guarde. Obrigado. Prazeraço. Continuamos ao vivo aqui pela Web TV. Vê isso aqui no Facebook. Fala Sangue Bom. Me acompanha lá também. Vambora ao vivo. Nós estamos aqui na Praça da República. Hoje. Hoje é 5 de maio de 2019. Deixa eu falar contigo aqui. Mano, satisfação. Satisfação. Tudo bom? Muito prazer. Prazer, Inácio Leite. Samuel, Terezinha Piauí. Samuel, é a primeira vez que tu vem aqui? Não, não. Eu sou casado com uma paraense. Minha mulher está ali. Então, bacana, legal. Mostra aqui que está me cheirando. Eu que nem gosto de cachorro. Essa é a minha filha. Eu tenho uma porção de filho e filha. Tem mesmo? Rapaz, tem um que dorme comigo na cama agora. É, essa aqui também. O Hot Valley. Eles têm raiva de ar-condicionado, né? Eu saio botar pra vocês. É, eles têm uma raiva de ar-condicionado, né? Danado, danado. Só que chega uma hora que está muito frio. O meu dá uma cutucada e eu tenho que abrir a porta. Pra ele sair, pra ele comer. Eu boto logo a um no chão. Quando eu dou a cutucada aqui. Ele dá a cutucada. Mas, mano. Mano, o que te faz vir a Praça da República aos domingos? Cara, não é a primeira vez que a gente vem pra cá. A minha mulher gosta de ver os livros que tem. A gente gosta de procurar as banquinhas onde vende material pra cachorro. A gente gosta de ver o povo, né? Conversar, fazer novas amizades. Por isso que é bom a gente sempre passear um pouco aos domingos, né? Pelo pouco que tu viste, tem alguma coisa que já te desagradou, assim? Te deixou um pouco triste? O que foi? Aqui em Belém, até hoje não. Sem brincadeira. Ainda não vi. Legal. Às vezes só o pessoal dos meus moradores de rua, mas a gente tem que entender a condição social deles, né? A gente devia ser mais atencioso com esse povo que mora na rua, né? Pois é. Na verdade, ter uma ação social da prefeitura, do governo, pra poder ajudar esse povo. É a tua primeira vez? Tu já andaste na praça toda? Não, não é a primeira vez. Não, não fiz a volta toda na praça. Mas não é a primeira vez também que tu vende? Não é a primeira vez. Gosto de tirar umas fotos ali. Me esqueci teu nome. Samuel. Samuel. É Samuel na Bíblia, hein? É, é muito bom o nome. Samuel Lucas, o meu nome. Samuel Lucas. É forte, é forte. E é fortíssimo. Depois eu vou só, quando eu finalizar, eu vou te dizer aqui. Mano, imagina o Samuel acordando e dizendo assim, hoje eu vou ver isso na Praça da República, porque eu sei que tem lá. O que seria? É, gente, pessoas bonitas, livros, bancas de revista, cachorro, na verdade, com certeza. Se tu faz essa proposta, eu trago meus 12, no mínimo que eu tenho. Tu tem 12? É, mas como que vale? Tem o cachorro, minha esposa lá. Eu tenho o Malino Ar, tenho o Pitbull. Não gosta não. Cadê? Não gosta não. Não gosta não. Não gosta não. Tá bom. Isso aqui tá lá na Web TV Sangue Bom. Sangue Bom. E no perfil no Facebook Fala Sangue Bom. Fala Sangue Bom. Agora presta atenção. Fala arte de Samuel, fala arte de Bíblia. Fala. O que eu vou te dizer? Que Deus abençoe e guarde. Deus te protege e sempre te prospere. Valeu. Prosperidade espiritual e a financeira vem depois. Vem junto, vem depois. Valeu. Bom casamento, felicidades. Obrigado por escolher a nossa cidade aqui, tá bom? Tamo junto, mano. Parceiro! Ao vivo, continuamos aqui na Praça da República. Vamos devagar, pedindo um pouco de compressão aí à nossa gente. Alguns querem falar. Querida, se você me permite, qual é teu nome? Cristiane. Cristiane. Tu és paraense? Sou. Da capital? Sou. Cristiane, o que te faz vir aos domingos pra Praça da República? Ah, eu adoro artesanato. Assim, você vê o trabalho das outras pessoas, esse trabalho, da maneira como eles fazem, como eles desenvolvem, é algo assim, bonito, único. O que me faz vir, além da beleza da praça, né? É ótimo, ótimo lugar. Então, legal. O que te deixa inquieta, o que te deixa entristecida? Poxa, eu tô aqui na praça, mas eu me entristeci com isso. O que é que te incomoda? Eu acho que às vezes cuidado com a praça, né? Alguns lugares que estão... Falta de manutenção, falta de cuidado. Isso, a manutenção com alguns lugares aqui que a gente vê, mato alto, às vezes a própria limpeza do local. É isso que deixa. Mas, mesmo assim, a praça ainda continua bonita. É Laura? Cristiane. Quase eu acerto. De Laura pra Cristiane, é só Cristiane. É só Cristiane a diferença. Esse pessoal fica ligado no que eu tô falando. E, Cristiane, deixa eu te falar uma coisa. Tu já imaginou tu acordando assim, dizendo, hoje eu vou pra Praça da República porque eu sei que tem isso lá na praça? O que seria? Várias vezes. Ah, eu gosto da perfumaria, dos artesanatos e assim. Mas o que não tem? Imagina, o que não tem hoje, eu vou acordar porque hoje, a partir de hoje eu sei que vai ter. O que seria? Eu acho que podia ter mais algo voltado pra livros. Pra livros? Sim, a gente vê algumas barracas de livros novos e usados, né? Mas eu acho que podia ter mais isso porque é algo cultural, é algo que a gente vê hoje em dia, quando a gente vai numa livraria, num shopping, é caro e talvez aqui poderia ter mais acesso, mais barato, né? Eu acho que é uma possibilidade. Apesar de ter uma gama de opções aqui, é uma das que eu vejo pouca, digamos assim. Como a pessoa que me fala sobre livros. É, porque a gente vê, andando mais pra ali, tem alguns livros usados, tudo mais, que são mais em contas, mas é pouco que a gente vê. Devia ter um estande, né? Seria ótimo, seria ótimo. Com preços promocionais a domingo, hein? Preços. Eu acho que essa questão, a diferença de tu comprar um livro assim e num shopping, num local, é o preço. Lá no shopping tu compra o ar-condicionado, tudo junto? Não, eu acho que eu tiro um livro por menos de 50 reais. Tu gosta muito de ler? Adoro. Então tá aí, olha, uma proposta aí pra nosso governo. Ponham livros aqui na praça com preços promocionais aos domingos, né? É, ótimo. Quem ia ganhar com isso? Todo mundo, incluindo o nosso país, né? Em geral, porque a educação, ela transforma. Então, acho que todo mundo ganha. Pois é, falaste num aspecto bem legal, que é a educação. Sim, sim. Só se transforma? Se educando, é verdade. Que Deus te abençoe, te guarde. Deixa eu falar com essa turma aqui, olha aqui. Esse aqui é o Homem-Aranha, esse aqui é o Homem-Aranha aí. Pantera Negra. Olha o Pantera Negra. Dá-lhe aí, mano. Sangue bom ao vivo. Perguntar aqui pra vocês, além de vocês virem fazer essa performance de vocês. O que leva vocês virem pra Praça da República? Imagina sentar com essa performance. O que te traz aqui? Eu acredito que tu não vinhas todo domingo assim. Mas o que, nesses dias que tu vem, tranquilo, com a tua família, com a tua namorada, o que te leva a vir pra cá? Buscar uma paz. Paz? Estar um pouco com a natureza. Sim. Tranquilidade. E passear com a família. Hoje eu estou com o personagem. Isso. Mas no domingo normal, venho com a minha família. Domingo? Dia das? Mães. Dia das mães, hein? Domingo que vem, todo mundo aqui, tá bom? Vamos lá pra praça. Mano, o que não te agrada aqui na praça assim? Que tu acha que poderia melhorar? Eu acho só que tem que ter um monitoramento maior, porque ainda existem muitas pessoas aproveitadeiras no meio aqui. Mas, enquanto isso, eu creio que o nosso governador já está verificando de uma melhor forma pra cuidar das pessoas. Tá certo. Como sugestão, tu imagina tu acordando domingo e dizendo assim, hoje eu vou pra praça, porque eu tenho certeza que eu vou ver isso lá. O que seria? Hoje eu venho pra cá pra ver pessoas curtindo, pra me respirar bem e pra me aproveitar com a minha família, que é o mais interessante. E essa performance, ela traz algum lucro? Como é que funciona? Hoje a gente está divulgando um trabalho, mas não estamos cobrando nada hoje. Qual é o objetivo? Nosso objetivo é fazer diversão, principalmente com as crianças. Hoje, aqui na praça. E a perspectiva disso? Vocês querem chegar aonde? A gente quer divulgar nosso trabalho. Hoje começa eu e o Homem-Aranha. Certo. Mas aí, futuramente, a gente vai estar divulgando em farmácias, supermercados. Tu sabes que esses personagens, eles têm um apelo social muito interessante. Sim. Jovens e adolescentes, melhor e melhor idade. É muito bacana isso de vocês. Parabéns pra ti. Isso. Obrigado aí pelo trabalho de vocês também, tá? Qualquer coisa, sigam lá. Rodrigues Produções no Instagram. Rodrigues Produções. Siga lá o Homem. Tamo junto. Um abraço. E continue seguindo o Sangue Bom pela Web TV Sangue Bom. YouTube Fala Sangue Bom. Deixa eu abraçar o Rodrigues. Vou dar um beijo na ele aqui. Ô, Ligues, que Deus te abençoe. Deus guarde vocês aí. Vambora, é Sangue Bom vivo. Direto da Praça da República. Mostra aí o Sangue Bom bonito. Direto da Praça da República. Na terra amada. Na terra querida. Na terra de povo sábio. De povo amoroso. De povo que, acima de tudo, precisa ser melhor olhado. Eu, às vezes, fico preocupado quando um político diz eu vou cuidar de você. Cidadão, vou te dar um toque. Tu cuida sabe do que? É da cidade. Não cuida da minha vida, nem da vida de ninguém. Se tu cuidar da cidade, nós estamos felizes. Aí o cidadão diz eu vou cuidar de você. Vai cuidar da tua vida, a cidade. Vambora, vivo. Olha só a remista aqui. Esse aqui é o pessoal campeão do mundo. Por isso que eu vou conversar com eles. Além de nós sermos... Mostra aqui pra mim. Mostra aqui pra mim. Além de nós sermos todos bonitos, aqui tem três. A família. Qual o motivo... O teu nome qual é? Igor. Igor, campeão? Gisele. Gisele. Falta o meu príncipe. Albert. Robert. Tem um bebezinho. Albert. Qual o nome desse bebê? Loki. Esse é o Loki. Remista também. Loki, Loki. É o Loki. Esse também nem é remista. Remista. Mano, o que te faz vir à praça? É... Sair um pouco de casa, né? Passear com a família, o cachorro. Muito bom. Muito atraente aqui. Alguma coisa não te agrada aqui? Tu diz assim, poxa, eu vou lá os domingos, mas toda vez essa vez. Não, não. Tá tudo bacana, legal? Tudo legal, tudo bom. Vou te perguntar uma outra coisa. o que tu desejarias ver na praça que ainda não existe? Polícia, segurança, não tô vendo aqui. Não vejo aqui. É? Já imaginou o jogador do Remo aí? O rei... O Vinícius. Vinícius. Só o Vinícius já tá bom. Bora mandar um recado pro Vinícius. Vinícius, continua no leão, porque... Manda, manda ele mandar... É, esse daqui que é o fã dele. Manda, manda um recado pro Vinícius. Esse aqui é o... Albert. Albert, tu gosta daqui da praça? Gosto. Muito bom, muito bom vir aqui. O que te agrada mais aqui na praça? Eu acho que a... A gente vê muita coisa que a gente pode comprar e também as árvores, ela transmite uma paz muito grande pra gente também. Essa natureza bacana. Uhum. O que não te agrada assim? Que tu fica triste e tal? Não, nada não me agrada muito aqui na praça. Acho que é um lugar que dá muita paz aqui. Agora tu já imaginou o Vinícius aqui? Batei muita falta. Manda um recado pra ele, Vinícius. Ó, Vinícius, se eu estiver vendo esse vídeo, é muita sorte pra ti na tua carreira, muita defesa difícil aí na tua vida e, se Deus quiser, no fim do ano a gente consegue o acesso. E deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Eu, Vinícius, ainda vou ser mais ousado. Te senta bem aqui num banco desse da praça e tu vai ver que só a nação azul vai... Um menino vai deixar uns dois milhões de reais aí pra ti. Tu não precisa... Só precisa cruzar as pernas. Não precisa pedir nada. Deus abençoe, Deus guarde a família de vocês, tá bom? Abençoe esse menino. É menino ou menina? Menino. Menino, Deus... É o rock, né? Locke. De rock pra rock faltou só o L. Deus abençoe, guarde a sangue bom ao vivo. Tem que descontrair, tem que relaxar, porque senão, mano... Ao vivo, a cores da Praça da República. É que quantos balões bacanas faz ideia. Olha aí. Agora eu vou perguntar pra ele aqui. Mano, qual é teu nome? Adelson. Adelson. Posso te dar um abraço? Pode sim. Deixa eu dar logo um abraço. Pô, eu vou te dar um beijo também, que eu sou velhote. Adelson, tu veste pra vender esses belos balões. Algumas vezes tu já vieste na praça só pra passear e tal? Já. Quando tu vem pra passear, mesmo hoje, o que mais te agrada aqui? O público, o aconchego das pessoas, da praça, a paisagem, tudo agrada a gente. Vou te falar que eu entrevistei um cara de gente de fora, olha. Fiquei até meio... O pessoal tá vindo pra Belém. Ei, todo mundo quer do papão. Aí, deixa eu te falar uma coisa. O que mais te agrada... Tá me incomodando. Tá bebido, cidadão? Tá bebido, tu? Tô brincando contigo. Não, mas aqui tá me incomodando, tá? Nós estamos ao vivo aqui, mostra ele aí, Patrícia. Vambora, ao vivo. Pode que você não é um bom profissional. Eu sou profissional, só eu não sei lidar com esse tipo de coisa, tá perturbando aí. Então vambora. Adelson. Se cidade aí, toma a cachaça dele e vem pra cá pro lado, vai morrer pra lá. Vambora. Adelson, deixa eu te falar. Tudo te agrada aqui na praça? Agrada sim. Algumas coisas não agradam, né? O que é o teu nome? Expedito Jorge Santos Moreira. Aproveite pra você. Você ofende as pessoas. Eu ofendi. Sem saber quem sou eu e quem é você. Quem é você? Eu sou cidadão, e tu? Oi, eu sou cidadão também. Eu tô trabalhando. Mas poxa... Eu tô brincando contigo. Mas eu tô numa entrevista. Aquele repórter morreu por causa da tua ignorância. E aí, o que é que quer me dizer? Segura aqui. Esse cidadão... Vai me bater? Tô brincando. Mas eu não brinco. Cachaceiro. Vamos lá. Cachaceiro eu não brinco. Mas o que tá trabalhando, tu tá bebendo cachaça. Vai morrer pra lá, cidade. Moro vivo. Esse é o sangue bom. É bom, mas ao mesmo tempo, a gente tem que dar limite pras pessoas, senão eles engolem a gente. Tô aqui na paz, mas eu não... Essa é uma característica. Mostra aí. Essa é uma característica minha. Se alguém se mostrar contrário, fica à vontade. Eu trato todo mundo com respeito. O cara quer beber a cachaça dele e quer ficar perturbando. Continuamos aqui na Praça da República. Sabendo das pessoas, fazendo uma pesquisa de opinião. E aí... Deixa eu ver se eu falo aqui. Permite, mano. Qual é teu nome, mano, querido? Marcos. Marcos. O que te faz vir pra Praça da República? Qual é o domingo? Movimento, café, essas coisas. O que não te agrada? Insegurança. Insegurança, tu acha que tá faltando... É, eu acho que tá faltando um pouco. Tem a guarda municipal, né? Aham. O que tu gostaria de ver que ainda não tem aqui na praça? Que ainda não tem... Acho que segurança mesmo, que não tem muita, né? Mas é só isso. Acho que tem tudo um pouco aqui, né? Alguma coisa te inquieta, te deixa triste? Sujeira. Tem muito ou tem pouca? Tem muita. Tem muita sujeira. Um forte abraço. Deus abençoe. Deus guarde. Isso aqui tá na página. Fala, sangue bom. Filho, saúde, tá? Deus abençoe. Vambora ao vivo. É sangue bom. É gás total. Ao vivo aqui, direto da Praça da República, meu irmão. Nós temos uma infinidade de possibilidades aqui na praça. Que faz a economia gerar. Olha aqui. Bora aqui mostrar. Olha aqui. Que bacana. Que bacana. Segue ao vivo, sangue bom. Direto da Praça da República, em Belém. do Pará. Continuamos aqui. Aqui tem uma variedade de possibilidades de você se desfrutar, se deliciar, comprar, se alimentar. Aqui tem as mais diversas possibilidades. Continuamos ao vivo. Tá batendo um sol tremendo aqui no meu tuti. Olá. Deixa eu falar contigo. Só um minuto. Mano, o todo me conhece. Sabe o que é? O pessoal, eles não têm mais medo de visagem, eles têm medo de microfone. Mano, tá aqui. Somos estudantes de geografia da UFPA. Ajudem-nos a ir apresentar trabalho em simpósio em Fortaleza. Aqui do lado, eu tenho outro amigo, vou perguntar o nome dos dois, mas vou fazer a leitura porque a nossa estudantada, mais do que a nossa estudantada, mais do que nunca, as universidades, os estudantes, o pessoal da academia está precisando, mais do que nunca nesse momento, de um grande levante popular, de um grande levante dos cidadãos para proteger as instituições de ensino e pesquisa. Aqui está escrito, somos estudantes de geografia da UFPA. UFPA, ajude-nos a ir apresentar trabalho em Fortaleza. Qual é teu nome, filhão? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Tu faz em geografia, né? Sim. UFPA. Qual é essa tomada aí de decisão do governo, né, querido? Sim, é uma decepção porque 30% que eles estão fazendo de corte nas universidades e a universidade, ela tem um propósito, quer fazer pesquisa e essa pesquisa, ela é para o cidadão. Então, o governo cortando os gastos que faz com a educação, então é um prejuízo enorme para a camada de centes, dos docentes e dos professores que batalham para conseguir ter um ensino de qualidade e um grande aproveito para a sociedade. Eu fico imaginando vocês querendo se qualificar, querendo cada vez mais se aperfeiçoar e tendo, e não é, não é, para mim, não é nada vergonhoso, muito pelo contrário, é de cidadão para cidadão. Quando o cidadão faz isso, nós temos que respeitar, sabe por quê? Porque vocês são cidadãos de verdade, vocês não se acomodam, vocês não estão aqui pedindo esmola, vocês estão dizendo colaborem. É diferente de pedir, aqui é colaborem, né? Colaborem. Que é para vocês poderem ir lá e se qualificar e de repente contribuir para esse Brasil que tem um cidadão que está destruindo com ele. Mano querido, qual é teu nome? Ângelo. Ângelo, satisfação, prazer enorme. Comente. Ensina e pesquisa no Brasil, parece que... É um pouco desgastante, é bem desmotivador, para falar a verdade, a gente entra nesse campo não sabendo muito como funciona, mas com o decorrer do tempo a gente vê como é aí as mazelas que o governo faz com a população, então a gente tem que se virar como pode, tem que fazer do jeito que dá. Vamos tirar esse momento aqui que vocês estão fazendo, socializando essa solicitação. Tu vende para a Praça da República hoje domingos? Geralmente sim, vende com a família. O que te agrada? Eu gosto da variedade aqui, que tem muita... eu gosto das pessoas também, que são pessoas agradáveis, e gosto dos produtos aqui que tem dos mais variados possíveis e baratos também, muito bom. O que não te agrada? Na verdade o que me agrada é o calor, mas aí a gente releva. Releva? É. E tu? Olha, eu gosto da harmonia que tem a população aqui que vem geralmente passear, é muito bonito de se ver, né? E aí vem marcar um domingo para vir ficar um pouco nessa... Algo que não agrada tanto é a estrutura da praça, que poderia estar melhor, eu acho. Fala em que nível de estrutura? Nível de estética... Volta para cá agora. Nível estético que eu falo, porque poderia ser um pouquinho mais chamativo, poderia ser mais estruturado, por enquanto a gente vê coisas um pouquinho mais sucateadas, né? Então isso faz falta também. Tá bom então, deixa eu ajudar vocês aqui, tá? Mostra para ali. Continuamos ao vivo aqui na Praça da República, em Belém, no Paraná do Rio. Só deixa eu dar um recado aqui. Deixa eu dar um recado. Essa turma aqui faz geografia, na UFPA. Veio aqui, não tá esmolando, não tá pedindo esmola diferente. Veio aqui pedir colaboração. Colaboração o que é? Entendimento. É discernimento. Entendeu? Tem uma outra palavra aí, rapaz, que se chama... Expertise. Então nós precisamos de muita gente com essa expertise, de poder colaborar. Colaborem com a nossa gente. Esse aqui é o futuro do Brasil. O Brasil, que eu quero, já não é mais pra mim, querido. Pra todos. Já não é mais pra mim. Já é pros meus bisnetos, tataranetos e pra vocês. Vocês é que vão construir o novo Brasil, porque esse aí, querido, infelizmente, tá quebrado. Muito quebrado. Tem uma turma aí que fala, ah, porque eu sou de Deus, eu sou cristão, mas não fala do amor. Não fala de amor. Não fala de ensinamento da palavra de Deus. Então sabe o que eu digo pra vocês? Que Deus continue abençoando, protegendo e guardando. É sangue bom ao vivo, é gasto total. Mano querido, satisfação inassolente, tudo bom? Tu não quer falar? Tá bom, mano, fica à vontade. Só me dá um minuto aqui. Vambora ao vivo, pela UAB TV Sangue Bom. Eu já tô meio... Meio, digo, afônico, porque fiz quatro horas de programa ontem ao vivo. E... Fiz quatro horas de programa ao vivo. E tô meio afônico. Então, ontem eu ainda trabalhei à noite. Resolvi fazer essa matéria agora de manhã. Mostra a praça, né? Essa praça querida, essa praça amada. Posso conversar com vocês? É coisa muito simples e muito fácil. Não? Tá bom, então. Seguimos pela UAB TV Sangue Bom. Vambora ao vivo, vou entrevistar mais uma ou duas pessoas e... Vou seguir em frente. Encerrar por aqui pra não ficar muito... Muito cansativo. Vai mostrando aí. Bora escutar. Bora promovis pecatoribus. Não que in hora mortis, mortis noastres... In hora mortis, mortis noastres... Ave Maria... Ave Maria... Eita! Legal, bacana. Vou usar um termo. Pai d'égua. Qual é teu nome? Francisco D'Agui, município como Pavarote Paraense. Olha o Pavarote Paraense. Vou até dar um abraço nesse homem que ele é tão bacana, tão legal. Pavarote. Pavarote do Pará. Pará, Curuçaense, Paraense. De Curuçá, né, meu irmão? Curuçá. Lá do Pretinho do Mangue. Turma do Pretinho do Mangue, um forte abraço. Curuçá fica perto, sabe de onde? Maru... 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 Maru dá, minha terra. Eu sempre vou lá dar um mergulho naquela água salgada e comer uma go. É go. É, uma gozinha. Turu. Opa, um turuzinho bacana para... A força no pulmão. É, agora é um caldo de turu, era bacana. Eu não posso te dar muito, mas... O povo está vindo aqui, é Pavarote. Bora mandar mais uma só para dar um chamado. O que é que tu tens aí para propor? Solemil. Solemil, de quem é? De Capua e interpretação de Luciano Pavarote e Francisco da Luz agora. Olha, Pavarote paraense. Presta atenção, a minha gente, aos meus amigos que estão me seguindo neste exato momento. Esse aqui é o Pavarote paraense. Vai interpretar agora Solemil. É isso? Solemil. É contigo, sem guibol, vivo direto da Praça da República, hoje, 5 de maio de 2019. Fogo no quartel, mano. Que bela coisa, na jornada é sol, na área serena, dopo uma tempesta, Perla fresca, para já na festa, que é bela coisa, na errada é sol, Solemil. Amen. Mãe, solem, que é bela coisa, na terra serenata é sol. Mãe, solem, que é bela coisa, na terra serenata é sol, na terra serenata é sol, e 임il. O solemil,. Ó solemil, o solemil, está em frente a você. Amém. O sole, o sole meu, está em frente a te, está em frente a te. Quando fa noite, o sole, sene, sene, me vem quase uma manicologia. Sua tua finessa, tu irá restaria, quando fa noite, o sole, sene, sene, me vem quase uma manicologia. O sole meu, está em frente a te, o sole, o sole meu, está em frente a te, está em frente a te. Eita, esse aqui é sangue bom. Diga lá, minha querida. O zeirão, a turma passa dizendo o zeirão, mas, pessoal, vambora colocar o tutuzinho aqui, né, preto? De graça, né, pai? Com uma voz dessa. Então, assim, de Curuçá para o mundo. Para o mundo, entendo. Pavarote do Pará, na Praça da República, para rimar, vambora ajudar. Deus te abençoe e te guarde. Que satisfação por aqui, eu encerro, até porque a pauta sou eu quem faço, eu encerro aqui, fazendo uma pesquisa de opinião. Mas eu termino essa pesquisa de opinião e já dá para a gente fazer um apanhado dela, porque eu tenho experiência sobre isso. Mas eu termino com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria, dizendo parabéns para ti. Que Deus te abençoe e guarde. É sangue bom, vivo é gasto total, direto da Praça da República. Hoje, domingo, 5 de maio de 2019, Belém do Pará. Um abraço a todos e todas, sigam no YouTube Francisco da Luz, Pavarote Paraense, mas também sigam a Web TV Sangue Bom. É só chegar no YouTube e bater lá, Web TV Sangue Bom. Isso também está na minha página Fala Sangue Bom, no perfil Fala Sangue Bom também. No perfil Fala Sangue Bom, está o meu perfil pessoal, Inácio Leite, está no Fala Santa Bárbara. É sangue bom, é gasto total, direto da Praça da República, em Belém do Pará, Praça querida, Praça Amada. Arte da República, em Belém do Pará, Praça Amada.